Olha amiga, ele não para de me olhar, será que hoje vai rolar? Gosto quando se joga, com seu corpo suado Descendo e provoca, com seu olhar me gamando É um tipo de quero, fica aí me olhando Descendo e provoca, com seu olhar me gamando Vai, vai, gamando e gamando Vai, vai, descendo e descendo Vai, vai, requebra o bumbum, prepara pro zoom Vai, vai, gamando e gamando Vai, vai, descendo e descendo Vai, vai, requebra o bumbum, prepara pro zoom E seu olhar faz um zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom E seu olhar faz um zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom, zoom No meu bumbumzum, zumbumzum No meu bumbumzum Esse meu rebolado Te deixa pirado Descendo e provoca Com seu olhar me gamando É um tipo de quero Fica aí me olhando Descendo e provoca Com seu olhar me gamando Vai, vai, gamando e gamando Vai, vai, descendo e descendo Vai, vai, requebra o bumbum Prepara pro som Vai, vai, gamando e gamando Vai, vai, descendo e descendo Vai, vai, requebra o bumbum Prepara pro som E seu olhar faz um som, som, som No meu bumbumzum, som, som No meu bumbumzum, som, som No meu bumbumzum E seu olhar faz um som, som, som No meu bumbumzum, som, som No meu bumbum, zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom Vou, vou descendo devagar Hoje quero provocar Tô vestida pra atacar Olha amiga, ele não para de me olhar Será que hoje vai rolar? Mas eu tô com o Pirelli Só quero ver E seu olhar faz um zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom, zoom, zoom No meu bumbum, zoom E seu olhar faz um zoom, zoom, zoom No meu bumbum, 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 zoom